Para fazer o transporte de um ângulo, a gente vai ter a nossa reta base, uma reta B e uma reta R. E no ponto de interseção A, a gente vai traçar o arco de circunferência e vai intersecionar as duas retas, no ponto B e C. Então, configurou-se ali o ângulo CAB, a gente depois vai chamar de ângulo alfa. Para transportar ele para um ponto, começando ali no ponto B. Então, a gente quer traçar uma nova reta que tem a mesma angulação de B a C. Então, a gente vai com a mesma abertura de AC, transportar aquele arco que vai interseccionar a reta base no ponto E. E agora, com a abertura do compasso, ali, ponta C aqui em B e a abertura de BC, a gente transfere essa distância para marcar ali de E e encontrar o ponto F. Então, dessa forma, o ângulo CAB é igual ao ângulo FDE. Isso é caracterizado porque as distâncias são iguais, né? A distância DE é igual à distância AB, a distância DF é igual a C e a distância F é igual a BC. Dessa forma, transporta o ângulo alfa. Asta forma, transporta o ângulo alfa. A distância poder, responsa do ângulo alfa. A distância é igual a C.